Vamos continuar a briga pelo título com Rosenborg. Mudamos a formação completamente e vamos ver se vai surtir efeito neste vídeo. Além da Primeira Liga, também temos a taça que queremos chegar longe e, quem sabe, conquistar essa taça. Se você quer ver isso e muito mais, vem comigo, puxa a vinheta. Compre seu Football Manager agora mesmo. Clique no link da descrição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da saga. Hoje vamos dar continuidade aqui à nossa briga pelo título da Primeira Liga. Eu confio que dá para conquistar esse título sim. O nosso time teve uma queda de desempenho nos últimos jogos, mas eu estou à espera da abertura da janela de transferências para poder fazer as contratações pontuais aqui para o Rosenborg. Inclusive, pessoal, olha só. Este aqui é aquele lateral esquerdo que eu falei há muito tempo atrás, falei há alguns vídeos atrás, que eu queria lembrar o nome. Eu descobri que ele foi para o Manchester City Sub-21. Ele estava no Tronson, ele fez boas campanhas aqui no Tronson. Eu lembro de ter visto ele em 2029, onde ele não era tão atuante na equipe do Tronson. Ele era só uma jovem promessa, uma grande promessa. E aí nos anos seguintes ele se destacou no Tronson e acabou sendo vendido por um preço muito baixo para o Manchester City. Eu, inclusive, queria muito contratar ele, mesmo que fosse por empréstimo por dois anos aqui. Mas, pelo que eu vejo, ele não tem interesse algum nem na transferência e nem no empréstimo. Mas é esse carinha aqui que está aí evoluindo, vai ser um grande lateral para a seleção da Noruega no futuro. Bom, que pena que ele não vai querer vir por agora, né? Nos últimos vídeos nós tivemos uma queda de desempenho, né? Perdemos por bem, fora de casa, que é o líder do campeonato agora. Passamos aqui no sufoco, na primeira alinatória da taça, e empatamos contra o Lyle Strong. Agora eu mudei a formação e vamos enfrentar o Songdall. E vamos ver se a formação, né, ela deu certo. Essa aqui, ó. Ela é uma formação mais ofensiva. Ela oferece mais riscos, né? Vamos trabalhar agora com defesa lateral. Eu vou fazer um vídeo explicando essa tática ainda. Nós vamos ter somente um homem aqui no meio. Nem é um homem de proteção, um cara mais de criação, né? Que é o Beret. E aí vamos ter três meio campistas, né? Dois meio atacantes, um criador. E dois atacantes, um mais recuado e um cara mais concluidor, né? O cara que vai concluir as jogadas, que será o Vazquez. Mas a formação é só inicial. Por enquanto é o início dela. Eu vou modificando ela com o tempo, né? E por enquanto é isso aqui. Vamos ver se ela deu certo? Vamos ver se ela vai funcionar? Vamos jogar contra o Songdall agora, pessoal. Vamos embora, pessoal. Tá aí o time do Rosenborg. O Songdall é um time que não é tão destacante na Primeira Liga, né? Ele não se classifica para competições de fora. Vem de quatro derrotas consecutivas. Não, é um time muito bom. É um jogo bom para poder testar a tática, né? Se ela não funcionar, a gente volta para a tática anterior. Estou torcendo contra o Tromsdale e também contra o Bram para a gente poder assumir essa liderança aí. Mesmo que seja momentânea, eu não sei. Mesmo que seja dividida com algum outro time aí. E vamos embora, começa aí a partida contra o Songdall. Primeiro lance vai ser nosso, com o lateral esquerdo. É a posição que eu mais quero reforçar na janela. Vamos ver. Achou ele o Vasquez. Vamos ver. Boa! Ai, 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 ai. Eu achei que ia ser gol. E o Brand já está ganhando ali o jogo dele, hein? Bom, a princípio o time não está tão... Bem, não. Eu esperava, por ser uma formação mais ofensiva, mais chutes, né? Mas vamos ver esse lance aí. A tática também não está muito familiar, né? Então tem que dar tempo ao tempo também. Eita, Lelê. Olha o meu lateral dando vacilo ali. Berrer, boa. Vamos ver. Achou o Rune. Tocou de primeiro. Vamos ver. Cara a cara com o goleiro praticamente não. Passou, voltou. Olha o Berrer. Olha o Rune. Boa, moleque! O Rune sempre bate colocado, né? Mais um belo gol do Rune. Ele que não é nosso. Está por empréstimo aqui. Ele é do Tromsdale. É formado lá no Tromsdale. E nós temos opção de compra de 8 milhões de euros, se eu não me engano. E é óbvio que eu vou comprar ele. É óbvio que eu vou comprar ele. Ele e o Berrer são dois meio-campistas importantíssimos para o futuro do Rosenborg. Bom, primeiro tempo encerrado. Estamos na nossa casa aqui. Olha só que legal. O adversário não chegou na minha defesa. O que eu posso pensar disso? A tática está prendendo a bola no ataque, talvez. Eu não sei. É uma tática que não tem muita proteção defensiva, mas é uma tática que tem mais homens no ataque. Então, talvez eu esteja... Porque eu não vi o lance, o jogo completo, né? Então, pode ser que meu time esteja conseguindo prender a bola no ataque. E a gente vai avaliar isso aí nos próximos jogos. Por enquanto, está tudo certo. Está legal demais. E vamos manter o time desse jeito aí. Começa o segundo tempo. Vamos embora. Já tem lance, hein? Meu lateral, que é lateral defensiva agora. Ele está jogando muito bem, inclusive, né? Talvez seja essa a formação para ele. Meu time perdeu a bola, mas já ganhou de novo. A Rune de primeira. Ó, toque... Foi boa, moleque! Que batida do Vasquez de fora da área. O goleiro estava encoberto por um zagueiro ali, pelo que eu entendi. E o Vasquez bateu muito bem. Ele que é uma contratação recente, né? É uma contratação feita naquela barca de contratações que eu fiz. E olha só que lindo, ó. O goleirão estava encoberto ali pelo zagueiro. Ele só bateu colocado e está aí 2x0 para a gente, hein? Já tem mais lance aqui, ó. Boa! Ó, meu lateral. Ele é lateral defensiva agora. Ele não apoia mais. E está com uma nota excelente. Vamos ver se é isso que ele quer, né? Vamos ver se é essa que é a função que ele gosta para ele, né? Se for, beleza. Ele vai ser isso aí. Lateral defensivo. Rony. Carrilho. Berrer. Carrilho de novo. Meu lateral. Berrer. Ele domina muito bem a bola. Ele mal perde passe, né? Vocês já repararam isso, né? Vamos ver meu lateral esquerdo. Cruza, meu filho. Toca pênalti. Você sabe quem que bate, né, gente? Você sabe quem que bate, né? É o mito, né? É o monstro sagrado aí, ó. Eu vou até deixar ele como cobrado oficial já, velho. Porque eu sempre troco, né? Então vai ter que ser o berrer para sempre aí. Ele está brigando pela artilharia. Ele é meio campista que mal chega na área, né? Mas está sendo aí o artilheiro do time. Não perdeu o pênalti até hoje, hein? E continua sem perder. Já é o terceiro pênalti que ele bate. Ele tem seis gols no campeonato, sendo meio campista. Isso é muito bom, né? Então pensa em renovar o contrato dele, porque depois você já viu, né? O assédio vai vir. Ele não vai querer renovar. Vai pedir para sair. E eu vou acabar tendo que deixar ele sair. E já tem mais lança, hein, pessoal? 3x0 na estreia da Tática. A Tática não está familiar ainda. Olha o berrer. E ainda assim estamos ganhando aí com o placar elástico, hein? Olha o Rune. Boa para a Vasco. Será o quarto gol. Ai, ele podia ter feito esse quarto gol. Está aí meu time tocando lá atrás. Perdeu a bola agora com o carrilho ali. Ai, ai, ai. Agora vai ficar exposto também a zaga. Cara, cara, com o goleiro atacante. Perdeu. É a primeira oportunidade que eles tiveram. Lá vem de novo meu time. Perdeu mais uma bola no meio, hein? O ruim é isso, ó. Se perde uma bola, meu time fica totalmente mal posicionado na defesa. Vamos ver. Vasquez perdeu o gol. Ó, e aqui tem os placares, né, dos outros jogos aqui, ó. Tromsday vai ganhando. O Bren empatando. Isso é muito bom. Já teve um jogador lesionado aqui. Achei que era expulso. E lá vem o goleirão do Sogdall, hein? Vai cobrar o tiro de meta. Cobrou. O goleiro pegou. Vasquez. Nedland. Tocou de primeiro. Vamos ver. Podia ser o quarto gol. Ó, e o Bren tomou a virada, hein? O Bren tomou a virada. Esse resultado nosso aqui nos coloca em segundo lugar. O Tromsday é o líder agora. E aí ficou legal, né? Isso aí. Diminuindo aos pouquinhos a pontuação sobre o líder, né? E o vice-líder. Vamos ver. Vasquez. Boa, moleque. Mais um gol. Quarto gol da equipe. E o segundo gol dele, talvez o Vasquez brigue pela artilharia também nessa nova formação, hein, pessoal? Estão vendo aí que o negócio tá ficando legal, hein? A estreia da nova formação, sem nenhum trozamento praticamente na formação, sem nenhuma familiaridade, né? E o time tá voando. Tá voando. 76 minutos. Dá pra fazer mais ainda. Legal demais. Gostei. Ó, nós jogamos contra o Start com aquela tática anterior e mal conseguimos vencer por 1x0, hein? Com a nova formação, ganhamos e convencemos aí contra o Songdall. Ainda tem lance aqui agora pra eles. Eles podem descontar. Tomara que não e descontaram. Normal. Nós sempre tomaremos um gol, né? Incrível. Sempre tomaremos um gol. Poderia ter fechado o time, né? Uma vez que meu time já estava com o placar consolidado, né? Poderia ter fechado ali, né? Colocado mais um meia. Mas eu nem pensei nisso, né? Bom, tá aí, pessoal. Finalizamos o confronto contra o Songdall. Vamos ver como é que ficou ali a classificação, né? Estamos agora em segundo lugar. Ganhamos uma posição. Estamos a dois pontos do Tromsdale. E o Brain caiu aqui pra terceira colocação. O Beret segue sendo líder aí na artilharia, né? O artilheiro da competição. O segundo colocado é um atacante do Brain, né? É um atacante mesmo. Não é um ponta, né? É um ponta do Brain aí. Tá lesionado. Não é muito bom. E o Beret também é o líder na classificação média. Agora vamos enfrentar o Viking. Daqui a três dias eu vou colocar um time em reserva. Vocês verão somente os gols. E depois tem Stabeak e o Valerenga, pessoal. Olha só. Tem Tromsdale aqui na sequência. Este é um confronto estratégico, viu? Este confronto aqui, talvez, cabe até uma tática especial pra ele. Ou não, né? Vamos ver como é que nossa tática vai se portar nos próximos confrontos. Se ela for bem efetiva mesmo, aqui contra o Tromsdale vai ser ela também, pessoal. Bom, pessoal. Jogamos a segunda eliminatória da taça. E passamos de fase, mais uma vez, com time totalmente alternativo. Olha só. Nós levamos a campo este time aqui. O único titular, eu diria, né? Seria o goleirão. E talvez aqui o Hanson, né? Ou o Hanson, não sei. Que jogou, né? As últimas partidas no time titular. Mas o time foi esse aqui. E nós conseguimos ganhar com a nova formação. E vocês verão os gols agora. O Viking é um time que tá lá na parte de baixo, então eu não tinha muito medo desse jogo, né? Mas eles saíram ganhando. Fizeram um gol de bola cruzada ali, né? Bola... Uma bola cruzada, vai. E aí nós conseguimos empatar o jogo. Pô, bem estranho, inclusive, né? Só que aí os caras viraram a partida de novo. Me deixou um pouquinho preocupado. Isso eram 36 minutos. Os caras estavam chegando. Isso me deixou um pouquinho preocupado. Porém, isso não foi o suficiente, né? A virada deles não foi o suficiente. Olha só que jogada, hein? Nós conseguimos virar e fazer mais um ainda, pessoal. Nós ganhamos por 4x2, como vocês podem ver aqui, né? E viram anteriormente. E aí estão acontecendo os gols. E o destaque foi o nosso atacante de 16 anos, né? O Bergson, se eu não me engano. Olha, o Rony tinha entrado. Alguns titulares tinham entrado no segundo tempo também, né? Olha o Bergson fazendo mais um gol. E é isso aí, pessoal. 4x2. Como eu disse, eu quero ganhar a taça. Nós estávamos aqui. Estamos aqui agora. E pegamos um time bem fácil. A chance de passar pra quarta eliminatória é grandíssima. E pegar mais um time fácil e ir pras quartas de finais. A questão aqui não é a grana que não vamos ganhar. Até porque é muito pouco, né? O negócio aqui é o título da taça. É mostrar pro mundo, ou pelo menos pra Noruega, que o Rosenborg voltou e voltou pra ganhar. Pra quem não sabe, o Rosenborg já foi muito grande. Na minha cabeça, era o maior time da Noruega. Ou um dos dois maiores, não sei. Só que faz tempo que não fajusa o nome do Rosenborg. Então a gente quer ganhar bastante título pra voltar, mostrar pro mundo que o Rosenborg é o Rosenborg. E aqui na terceira eliminatória, vamos pegar um time da quarta divisão. Vamos manter o time em reserva até que apareça um grande confronto. E aí sim, voltamos com o time titular. Então aqui na agenda temos o Stabeak, depois o próprio time aí da taça da terceira eliminatória. E depois o Valerenga. Vamos embora jogar contra o Stabeak. Já estamos no dia do jogo. Falta algumas horinhas. E vamos embora. Aliás, horinhas não. Falta alguns minutos, né? É só entrar na partida mesmo. Deixa eu voltar com o meu time titular aqui, que tá salvo, né? E este aqui é o time titular. Vamos ter alguém cansado, talvez? Deixa eu ver aqui. Não, não vamos não. Eu achei que esse maluco ia estar cansado, não tá não. Então este aqui é o time. Vamos embora enfrentar o Stabeak. Até o momento a formação tática tem duas vitórias. Duas vitórias com muitos gols. E tá aí o time do Stabeak, que vem de derrota. Empate e derrota. Então não ganham a dois jogos. E nós estamos vindo aí de quatro jogos consecutivos sem perder. Com três vitórias e um empate. O Stabeak tá aqui em décimo primeiro lugar. Olha só, hein? Tá bem mal colocado. E tá aí o time entrando em campo. Estamos jogando fora de casa. Estádiozinho humilde aí, bem pequenininho, né? E tá aí, começa a partida. Tromsdale joga contra quem? Deixa eu ver aqui. Contra o Ward, que tá em quinto lugar. Tomara que eles consigam, o Ward consiga tirar uns pontinhos aí do Tromsdale, né? E já tem lance agora. Lance pro adversário que joga em casa. Boa, minha zaga atenta. Tocou, beleza. Olha só o meu goleirão que ele tá arrumando, hein? Olha só, meu time sai jogando muito bem, hein? Berrer, Thompson. Aí, meu atacante. Esse atacante meu aqui só tem atributo, viu? Vou começar a tirar ele do time já. Vou voltar meu atacante de 16 anos. E lá vem os caras. Boa, minha zaga atirou. Beleza. Saiu um pouquinho errado ali, mas beleza. Primeiro passo que o Berrer errou na vida. E ainda sai o gol. Olha só que pecado, hein? Primeiro passo que o Berrer errou na vida dele. Eu sempre elogiei a saída de bola dele. É o primeiro passo que ele erra. Olha só. Primeiro passo que ele errou. Tava bem distante dele ali, né? O Carrilho errou ali também. Enfim. Todo mundo errou. Deixa eu já pedir encorajamento aqui, né? Vamos encorajar esse time. Vamos mudar um pouquinho a mentalidade aqui, né? Boa, goleirão. Só que aí meu ponto ali, ou meu meia, era muito baixo. Mas a bola é nossa. Boa. Tem chance. Boa, Rune. Achei que ia ser pro Berrer. Não foi? Boa, moleque. Eu reclamei dele agora há pouco. Ele fez o gol. Um a um. Empatamos a partida. Que jogadaça do Rune, hein? Que beleza. Começou com a lateral direita, que tava bem mal, né? Na função de apoio. Mas agora como defesa lateral tem participado bem do ataque. O Rune só viu ali meu atacante. Tocou. Ele chutou bem. E o goleirão não pôde fazer nada, né? É isso. Lance pro adversário. Falta cobrada no travessão. Tira minha zaga. Escantei. Escantei não. Arremessa lateral. Ó, e no confronto de Tromisdale. E ó, não tem nada. Zero a zero. O zero a zero é bom pra gente, hein? Ah, só porque eu falei. Fizeram um gol de pênalti lá. Vamos ver se escantei aí, hein? Dá pra virar o jogo, hein? Vamos ver. Ainda tem chance. Que que é isso, meu amigo? Com essa vitória parcial do Tromisdale, ele assume a liderança, né? Eita, eita. Toma cuidado, hein? Esse contra-ataque aí. Não sei não, hein? Pérez falhou no jogo aéreo e pênalti. Oh, beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza. O Pérez não falha no jogo aéreo e falhou, hein? Vamos, goleirão. Vamos, goleirão. Se fosse o Filipe, ele pegava. Boa, moleque! Caramba! Nunca critiquei, hein? E eu nunca critiquei mesmo. Esse goleiro é muito bom. Escantei no último minuto. Boa, Pérez tirou. Agora ele tirou, né? E acabou o primeiro tempo. Ó, analisando estatísticas, olha só. Só deu Rosenborg, mas... Em campo mesmo, eu não vi essa diferença toda, não. Mas beleza. Vamos pro segundo tempo aí. Eu vou manter o mesmo time por enquanto. Mas... O meu atacante de 16 anos, ele tá esperando ali pra poder entrar, hein? Já, já ele vai entrar. O que mais que eu posso colocar? Esse meio campista aqui, que tem jogado até bem. Quando ele é acionado no time B, né? Ele pode entrar também, mas é só. Não tem muita peça ainda, não. Quando abrir a próxima janela, eu vou atuar no mercado. Eu vou trazer as peças que a gente precisa, né? Lateral direita, lateral esquerdo. E trazer algum elemento surpresa aí também, que estiver boiando no mercado. Que seja bom pra compor e que seja bom pro futuro também. Vamos ver esse lance. Boa! Boa, moleque! Tá lá! Thompson! O dinamarquês Thompson. Tá aí. Meteu-lhe o gol. 2x1. Gol de virada. Nós saímos ganhando? Já nem lembro mais, hein? Eu realmente esqueci se eu saí ganhando. Realmente, minha memória é muito ruim. Eu não lembro se eu saí ganhando, se eu saí perdendo, se eu virei a partida. Eu já não me lembro mais. Deixa eu ver isso aqui. Tá, eu não consegui ver, mas eu acho que a gente saiu ganhando. Que que é isso, Huni? Mais um belo gol na carreira dele. Ele só faz golaço. E tá aí 3x1 de virada. 3x1 de virada. Thompson tocou ali, né? E aí o Huni, ó. Só meter ele gol. De fora da área. Tinha muita gente na frente do goleiro, hein? Ai, 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 ai. Não, deixa eu ajeitar esse time aqui. A formação é boa. Mas como estamos ganhando e o time adversário tá vindo pra cima, dá pra poder ajeitar isso aqui. Vamos trabalhar no 4-4-2. E eu vou colocar esse maluco aqui, ele joga de meia armada ou não joga, né? Então, vamos deixar assim por enquanto. Construtor de jogo recuado, Huni. O BR vai ser organizador móvel. Aqui tá certinho, vai ser isso mesmo. Só pra ter mais um cara mais atrás ali. Pra não ficar tão exposta a minha zaga, né? Lance ofensivo, Huni. Achou lá do outro lado, lateral esquerdo. Tocou de primeira. Pênalti. Ah, não foi. Achei que ia ser pênalti. Ia ser a redenção do BR ali. Opa, opa, opa. Boa, moleque. 4x1. Hanson. Achou ali o nosso atacante de nome difícil. Nedlan. Eu acho que é isso mesmo, hein? Aí vacilou ali também o lateral esquerdo, o lateral direito do Stabeak, né? E tá aí, metemos 4x1 no adversário. Tá lindo isso aqui, viu? Tá lindo demais. Bom, vai se encerrando a partida. Estamos ganhando pela terceira vez consecutiva com essa tática. Ela, aparentemente, é uma boa tática mesmo. Ela valoriza os meias e os atacantes. Vamos ver. Será que sai o quinto gol? Vamos ver. Hum, Vasquez podia ter feito o quinto gol. É esse canteio. Ela, realmente, é uma tática muito boa ofensivamente, hein? Pelo menos encaixou no meu time, hein? Realmente, eu fiz ela baseada no que eu tinha no elenco, né? Então, aparentemente, ela deu certo por isso. E acaba a partida. Olha quem foi o melhor em campo. O cara que eu reclamei no início do jogo, que meteu dois gols aí. E saímos vencedores da partida. Vamos ver a classificação agora. A classificação ficou assim. Estamos com 19 pontos. Três a mais que o terceiro colocado, o Bren. E o Tromsdale tem 21. Três pontos a mais que a gente também, né? Eles têm uma vitória a mais aqui. Três pontos. Agora, o artilheiro da competição é o Morales. E o Berrer é o segundo colocado. Ele não vai conseguir sustentar essa vitória até o final do... Essa vitória, não. Essa artilharia até o final do ano. Porque ele é um meio campo, né? Ele não chega muito ali na grande área. Tem feito mais gols de pênalti, né? E é isso aí. Temos agora o duelo pela Taça e depois o Valerenga. O Valerenga tá onde? Décimo segundo lugar. O Valerenga é um time bem conhecido aqui, né? Mas não faz boas campanhas há muito tempo. Ele costuma revelar bons jogadores. Depois vou dar uma olhadinha na Jovem Promessa. Deixa eu ver aqui de uma vez, ó. Ó, a Jovem Promessa é um meio campista, né? Tem 15 aninhos. Não é um cara ruim, não. Se ele tiver potencial, é um cara pra gente poder ficar de olho, hein? O Valerenga sempre tem bons jogadores. Vamos pra mais um jogo aqui da Primeira Liga contra o Valerenga fora de casa. É o décimo segundo colocado. Só que antes, jogamos a terceira eliminatória da Taça. O que vocês acham? Passamos? Perdemos? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, felizmente, passamos de fase com o time alternativo. E olha só, mais uma vez, quem foi o destaque? Bergsen. Ele tem sido o destaque absoluto. Ele merece chances no time titular, com certeza. Na verdade, o melhor em campo foi esse maluco aqui, ó. Que deu dois passes a gol. Mas o Bergsen foi também um destaque dividido com ele, né? Teve oito pontos de nota. E fez dois gols, né? Como sempre. Então vamos ver os gols agora. E mais uma vez, saímos perdendo, pessoal. Aos oito minutos, fizeram um gol de escanteio. E o meu time, pessoal, ele tava martelando, martelando, martelando. Só que o goleirão dos caras tava impossível. Tanto que ele foi um dos destaques, ou o destaque do time dos caras aí. Nós conseguimos empatar a partida, né? Com o ponta pela direita emprestado. Agora viramos a partida. 2x1. Golaço, né? Um gol bonito. Vamos fazer mais um gol agora com o Bergsen. Olha só o golaço que ele vai meter. Gol de quem sabe, né? 16 anos tem o garoto, hein? Agora eles vão descontar, né? Vai ser 3x2 neste momento aqui. A zaga deu uma cochiladinha ali, mas é um time alternativo, né? E agora o Bergsen de novo, pessoal. Olha só o Bergsen. O cara é maluco, né? Muito bom. Olha só. Gol parecido com o outro, né? 4x2 aí. Bom, com isso, estamos aqui nas oitavas de finais e vamos pegar mais um time tranquilo. Terceira divisão. Esse time aqui. E olha só. Eu acho que já estamos praticamente aqui nas quartas de finais, hein? E estamos a um passo também na semifinal e final. Eu acho que dá pra chegar sim na final. Meu único problema aqui é o Tromsday, que vai enfrentar o Lightstrom. Tomara que ele seja eliminado, né? Tomara que o Tromsday seja eliminado. E além do Tromsday, tem o Brenner, que é muito forte, e o Tronson. Tirando esses times aí, pessoal, qualquer outro time que eu enfrentar com o time titular, eu vou conseguir passar. Então, vambora aí. Vamos tentar chegar na final e ser campeão. Seria um título muito importante. Bom, então agora com o time titular, vamos enfrentar aí o Valerenga. Aí, o time do Valerenga com 3, 4 derrotas consecutivas. Esse atacante, ele faz gol, viu? Esse atacante, ele faz gol. Eu lembro dele. Eu lembro da última passagem aqui no Tromsday. E nós estamos vindo aí de 4 vitórias consecutivas, com o time bem encaixadinho, formação nova. Nenhuma derrota, nenhum deslize na formação nova. Vamos tentar somar mais 3 pontinhos aí, torcer pro Tromsday tropeçar, e vamos assumir a liderança. Tá aí. Os jogadores entrando em campo, hein? Que cena bonita, né? Ô, esse FM 24 ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo, velho. Já tem lance, hein? Lance pro adversário. O Valerenga é quem ataca. Eles estão jogando em casa. Tem o apoio da torcida, que tem muito mais impacto nesse FM 24, né? Não só a torcida, como a atmosfera, como o clima, né? E vamos ver, ó. Recuperamos a bola, já estamos no ataque, vamos ver. Será que será o primeiro gol? O goleirão defendeu a escanteio. E o Brain faz 1x0 ali no jogo dele, hein? Tá empatando o número de pontos pra gente. Essa cobrança de escanteio foi horrível. Olha o contra-ataque, não foi efetivo. Ó, vamos embora pro ataque. Achou o Vasco. Será? O goleirão pegou. Ó, o Tromsday fez um gol lá no jogo deles. Mas o Brain também tá ganhando. Então falta só o Rosenborg fazendo um golzinho aqui pra completar ali os três primeiros times vencendo, né? E vamos ver, tem chance ainda. Nosso aproveitamento tá muito bom, hein? Três chutes, três chutes no alvo. Daqui a pouquinho sai o gol, ó. Muni tá achando espaço. Não tem ninguém passando. Ele chutou de primeira. De fora da área, o goleirão pegou. Quatro finalizações e quatro no alvo. Agora cinco e quatro no alvo, né? Primeiro tempo encerrado. Eu não tenho nada a modificar. Talvez eu tenha. O Vasquez vai sair. O Vasquez tá com essa nota, pessoal, porque ele tá treinando muito mal. Eu critiquei ele, não aceitou. Eu tinha que ter mostrado isso pra vocês. E o nosso atacante de 16 anos, ele vem treinando muito bem. Evoluiu pra caramba. Eu nem tinha visto. E ele que vai entrar agora, pessoal. Ele vai ter que entrar. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês também a evolução dos atletas, tá, pessoal? Que eu não tenho mostrado. Então o Vasquez sai. E eu acho até que o Vasquez vai perder aí a vaga no time titular, tá, pessoal? Porque ele não aceita a crítica. Tá treinando mal. Então ele vai acabar saindo pro Bergson aí, tá? Então vambora aí pro segundo tempo. A gente tem que fazer pelo menos um golzinho. Um a zerinho tá ótimo. E vambora aí, pessoal. Aí, vambora, ó. O Bren fez dois a zero. Tromsday vai ganhando aí de um a zero. Tomara que ele empate ali. Tome um empate. E lá vai meu time saindo jogando ali atrás, hein? Esse lateralzinho cresceu muito na função nova de defesa lateral. O Carrilho ia ser vendido, não foi? E se tornou um bom zagueiro. Um zagueiro importantíssimo aí pra gente. Boa. Nedlan voltou lá atrás. Carrilho. Berrer que tá sumido. Errou o passe, hein, Berrer. Não vale, Berrer. Você não erra, passa assim. Vamos ver. Nedlan. Boa, moleque! Tá lá. Que golaço. Nem acreditei, viu? Não botei fé nesse gol aí. Nedlan vai crescendo muito. Tem 22 anos. É norueguês. Quem sabe ele não tem uma chancezinha aí no futuro, na seleção. Porque tá crescendo, hein? Não tem atributo pra seleção ainda não, mas... Olha esse golaço que ele meteu, hein? Estamos com a bola de novo aqui. Perdemos a bola. E aí os caras estão lá tocando lá atrás, hein? Será que eu recuo meu time? Vou atirar a zaga. Tira a zaga de novo. Rune, encabeceia. Bola pro Nedlan. Será que ele toca pra Bergson? Vamos ver, pênalti. Ah, moleque. Quem que bate? Berrer. É ele. Se ele perder, não tem problema. Mas se ele fizer, seria o sétimo gol dele na competição. Vamos ver, Berrer. Vai lá, Berrer. Boa, moleque! Ele só bate no canto alto. Ele é muito bom em batida de pênalti, hein? Aquele cinto de pênalti ali não reflete o que ele bate geralmente. Não reflete mesmo. Bate muito bem. Será que nesse jogo eu não tomo gol? Eu não lembro se eu fiquei algum jogo sem tomar gol, não, hein? Depois eu vou até ver isso aí. Quer ver só que eu vou tomar um gol agora? Tava com uma carinha que ia tomar gol. Boa, Berrer. Rune, se achar alguém é gol, hein? Mas não tem ninguém aparecendo. Boa. Boa, Bergsen. Faz o seu, Bergsen. Boa, moleque! 3x0. Será que valeu? Não, acho que tá impedido. É a mesma animação do FM23, pessoal. Quando os caras correm de costas é porque o gol tava invalidado. Pérez. Berrer. Ai, 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 berreta meu. Essa função pra ele ali tá bem complicada porque ninguém encosta nele, né? Será que nesse jogo eu não tomo gol? Eu não lembro se eu fiquei algum jogo sem tomar gol, não, hein? Depois eu vou até ver isso aí. Ah, que legal. Eu não vou conseguir ganhar um jogo sem tomar gol, hein? Podia ter recuado o time, né? Mas eu resolvi brincar, né? Mas a zaga... O Pérez é meio loucão, velho. O Pérez não é um zagueiro confiável. Ele tem que ser reserva. Eu tenho que achar dois zagueiros bons noruegueses pra próxima janela, viu? Um deles quer o que seja o Wolfgaard, mas ele não queria vir antes. Vamos ver se na próxima janela ele quer vir, né? O Wolfgaard seria um baita de um zagueiro pensando em Champions League. Outro zagueiro poderia ser quem? Não sei. Mas eu vou achar. Vamos ver, Bergson. Ai, que pecado. Era o gol do Bergson. Ó, escanteio, hein? Já tá acabando o jogo. Vou... Na trave de novo, não tô acreditando. E ó, e tem contra-ataque ainda pros caras, hein? É, os meus atacantes estão com azar nesse jogo, hein? Será que a gente leva esse título, pessoal? Vai ser disputado ponto a ponto até o final, viu? Vamos ver, ó. Dá pra... Dá pra fazer mais um, hein? Bergson que é o dele, hein? E tá lá! Saiu o gol do Bergson. Quer ver se... Ih, deram o gol contra, velho. Não tô acreditando. Deram o gol contra, velho. Quem chutou foi o Bergson. É, não vai sair gol do Bergson na primeira liga, né? Só na taça mesmo. Ó, o Rony lançou lindamente pro Bergson. Ele chutou. É, desviou no Lucero ali mesmo, né? Podia ter dado gol pro meu atacante, né? Fim de jogo. 3x1. Mais um jogo tomando gol, mas tudo bem. Ó, mais uma vez meu atacantezinho aqui, ó. Foi melhor em campo, hein? Ele tem 22 anos. Não sei se tem potencial. Eu acho até que não tem. Não tem atributo pra seleção, mas tá entregando em campo. Isso é muito bom. Então, finalizaremos o vídeo assim, pessoal. Olha só. Rosenborg em segundo lugar. 22 pontos. 14 gols de saldo. E o Tromsdale tá com 24. 2 pontos a mais que a gente. Berret tem 7 gols. Divide aqui a posição de artilharia com 2 jogadores. Ele é o líder de classificação média. E também temos o atacantezinho aqui, ó. Que também está com uma classificação média muito boa. Temos no próximo vídeo, olha só. Um clássico contra o Tromsdale. Temos Odds. Temos Tronson também, que é um bom time. Lá no estádio deles. Daqui a pouquinho tem 4ª eliminatória da Taça. Enfim, pessoal. E daqui a pouquinho começa também a Champions League. Que é uma competição que eu quero muito mais, muito mais, muito mesmo ganhar, pessoal. E, ó. E nós não conseguimos ganhar sem sofrer gols. Só aqui, ó. Aqui nós ganhamos sem sofrer gols. Mas tirando esse jogo aqui, ó. Não teve. Olha, eu fiquei sem querer em algum jogo aqui do Rosenborg. Bom, enfim. Não teve jogo aqui que nós ganhamos sem sofrer gols. Isso aqui é um ponto de atenção, hein. Temos que melhorar a defesa aí nesse quesito. Eu acho que só com contratação mesmo. E antes de encerrar o vídeo, pessoal, olha só. O Bergsen vem evoluindo, que é uma beleza. E eu não tava me atentando a isso aqui, ó. Ele cresceu bastante atributo. Com certeza ele cresceu bastante atributo. Eu não sei como é que funciona aqui o mecanismo no FM24. Eu não vi setinha subindo nele. Ou eu não observei. Mas ele subiu atributos aqui. Ele subiu atributos. Isso é um fato. Eu tinha uma característica treinando com ele. Eu acho que ele não teve êxito e eu não vi. Depois eu vou ver direitinho aqui o que eu coloco pra ele. Mas ele tá muito bem. O Hunin é outro, pessoal. Como eu disse, ele não é nosso. Mas nós temos opções de compra. Tem esse ponto pela direita também, que vem evoluindo. Enfim. Os outros aqui estão evoluindo timidamente ou não estão evoluindo, né. Bom, então assim eu encerro o vídeo. Te espero no próximo episódio. Aquele grande abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho